Chuvas no Rio Grande do Sul, a gente comemora que muitos dos desaparecidos nas enchentes que devastaram o Estado estão sendo encontrados com vida. Isso é uma boa notícia. São famílias que saíram correndo das suas casas ou das suas cidades ali com pessoas que às vezes elas nem sabiam que eram procuradas. Em desastres assim, é normal a dificuldade de comunicação. Ainda mais quando os sites, os usuários, as redes sociais decidem espalhar mentiras. Aquelas que a gente combate todo dia aqui no Melhor da Noite. Mina, boa noite. Qual a fake news de hoje que a gente vai desmentir? Boa noite, Zeca. Parece estar havendo uma espécie de reciclagem de notícias falsas sobre a tragédia gaúcha. A que voltou a viralizar conta com imagens de um abrigo em canoas em que, segundo a fake, somente roupas usadas estariam sendo distribuídas às vítimas, enquanto que as roupas novas, sendo guardadas, sabe-se lá pra quê. Prefeitura e Ministério Público foram apurar e não encontraram irregularidades. A explicação é que a triagem de fato acontece, porém roupas e calçados novos são direcionados às pessoas que voltam para suas casas. É aquele tipo de mentira que só serve para criar intriga, né? Para atrapalhar o trabalho de quem está querendo ajudar. Exatamente. Mina, boa noite para você. Muito obrigada por desmentir essa história, esclarecer tudo aqui para a gente. Obrigada. As equipes de jornalismo da Band seguem acompanhando de perto os passos para o recomeço no Rio Grande do Sul. Te convido agora para ver mais reportagens dessa cobertura. A chuva que devastou cidades também atingiu mais de 200 mil propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Depois de tanta água, a possível volta da estiagem no segundo semestre é mais uma ameaça à produção agropecuária. A tendência é que o fenômeno Laninha reduz as chuvas na região sul. O volume de chuva assustou. As águas tomaram conta de muitos municípios gaúchos. Somente 21 das 497 cidades gaúchas não registraram danos. Uma enchente na dimensão que aconteceu por aqui é um evento extremamente raro. Aconteceria uma vez a cada 100 ou 250 anos. Com as mudanças climáticas, a chance de acontecer novamente dobra. Tudo isso agravado pelo Euninho. Ambos os fatores aumentaram a intensidade da tragédia do mês de maio. Aqui, mais de 20% dos lojistas tiveram o comércio completamente invadido pela água. Enquanto um pouco mais de 15% parcialmente. Só no mês de maio, a perda no comércio a nível estadual é estimada em quase 2 bilhões e meio de reais. Valor esse que pode subir à medida que os proprietários vão calculando as perdas. Está fazendo trabalho de limpeza ainda, de reestruturação. Vai longe, a gente já tem mais ou menos um prejuízo aproximado em torno de 500 mil do que tinha aqui dentro. A gente está trabalhando e limpando, porque as contas não deixam de chegar, elas sabem o endereço. É muito doloroso, porque tu vê todos os teus esforços reduzidos à água. A lista de desaparecidos ainda tem mais de 40 nomes e a polícia continua recebendo registros. Mas, na maioria das vezes, é um desencontro. As pessoas saíram com pressa de casa e não deram mais sinal de vida para a família. O senhor nem sabia que estava na lista? Não sabia, não. Não sabia que estava na lista. O nosso filho mora lá em Paraná, na Curitiba, né? A gente perdeu o contato, eu perdi o meu telefone, porque eu perdi tudo na enchente, me soco a roupa do corpo. Eu fiquei sem ele e nem beira, né? A situação, ela está um pouco mais estabilizada do que no início e traz, sim, essa sensação de otimismo, tanto para quem trabalha quanto para quem procura um ente querido, né? Mais de 12 mil animais foram resgatados durante as enchentes no estado. Cerca de 6 mil estão em abrigos. Alguns foram para lar temporário, outros encontraram os donos. O trauma vivido durante as enchentes é proporcional à ansiedade por carinho que eles têm. Hoje, 92 abrigos funcionam na capital. Muitos em processo de transferência ou desativação. Pelo menos, 8 já deixaram de funcionar. Olha, mais uma vez eu quero dar parabéns aqui para toda a equipe de reportagem da Band que trabalhou na cobertura dessa gente do Rio Grande do Sul, né, Zeca? A gente viu aqui no portão da rádio também, que estavam ativamente ali cobrindo essas coisas todas e que muitas pessoas a gente está conhecendo agora, pela primeira vez, esse rostinho que aparece sempre quando a transmissão da rádio vai pela internet também, pelo YouTube. Pois é, parabéns. Para a gente ver esses grandes profissionais que estão nessa nossa cobertura. Parabéns mais uma vez. Grandes jornalistas.